Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Johnny Byrstow dá o próximo passo em sua recuperação de lesão esta semana antes do Assis, o batedor inglês Johnny Byrstow, retornará pela segunda vez para York City no 11 na próxima semana, e deve segurar o postigo durante parte do jogo. Gostaríamos de enviar notificações com atualizações, você pode cancelar a inscrição a qualquer momento. Você, você se inscreveu.